Música O Centro Cultural Marta Otz recebe do Sesc Piracicaba a exposição Semana Sesc de Esporte para Todos que resgata a memória do basquete masculino na cidade e faz uma homenagem ao campeão mundial Pedro Vicente Fonseca, o Pecente. Veja como foi. Realmente para mim é um motivo de muito orgulho poder ser homenageado assim em vida, né? E poder pertencer ao arquivo do Centro Cultural Marta Otz. É muito importante para o basquete da cidade também, porque o basquete agora também está em evidência. Nós tivemos uma geração muito forte aqui, de 54 até 66, 65, época em que o 15 e Piracicaba faziam parte da elite do basquete brasileiro. Tanto que três dos seus integrantes, como atleta, foram campeões mundiais em 59 pelo Brasil e pertenciam ao 15 e Piracicaba. Além do técnico nosso, que era o Brás, que foi o assistente técnico. Depois do resgate das imagens do basquete masculino da década de 50, vocês realizaram uma exposição. Como é agora devolver esse material aqui para o Centro Cultural? É uma... a gente vê como uma maneira de manter viva, né? Uma programação que foi feita por ocasião de um projeto específico, né? Que nós tivemos no Sesc, que foi a Semana de Esporte para Todos. Foi uma exposição bastante visitada, as pessoas comentaram bastante. Mas a nossa programação do Sesc, ela tem essa característica, né? Ela fica durante um período e depois a gente vai renovando essa programação. Então, ter a possibilidade de manter esse trabalho vivo, como ele está aqui hoje, quer dizer, exposto para as pessoas continuarem visitando. E depois saber que ele vai ser guardado adequadamente, vai manter essa possibilidade da visita, da pesquisa, para a gente é muito importante, né? Porque nós não teríamos condições de dar esse tratamento no Sesc. O Sesc é um parceiro da gente já há algum tempo. É a segunda exposição que nós contribuímos com o acervo, com fotos do acervo Rocha Neto para organizar as exposições. Para nós é muito importante porque divulga o material que nós temos, parte do material. E o Sesc é um local que tem uma grande amplitude em termos de divulgação. Então, essa exposição, ela ajudou nessa divulgação do acervo que nós temos aqui no Centro Cultural. A história da nossa instituição, falando hoje de colégio, falando de Unimap, o esporte sempre esteve presente e o basquete sempre teve um lugar de destaque. Haja vista o período que nós tivemos aqui a Associação Desportiva Unimap com um basquete feminino que fez nome, que, vamos dizer, extrapolou as fronteiras do país, né? Indo jogar em Londres, quer dizer, trazendo títulos de vários lugares e dando muitas jogadoras para a Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira que ficou campeã em 1994, ela tinha praticamente nove jogadoras que eu tinha jogado aqui e passaram por aqui. Além do resgate da memória do basquete masculino com essa exposição, hoje qual que é a situação, a imagem do esporte aqui em Piracicaba? A gente tem aí acompanhado mais de perto o basquete masculino, como toda essa exposição aqui apresenta. A gente está hoje, no ano de 2011, tivemos um ano bastante positivo, conquistando o torneio Novo Milênio, conquistando os jogos regionais, conquistando os jogos abertos e a taça de prata do Campeonato Paulista que nos deu a vaga para a Copa Brasil Sudeste. A gente está hoje, no ano de 2011, tivemos um ano de 2011, tivemos um ano de 2012, informou Carol Beraldo para o Boletim Acontece NMEP.